Ganhar dinheiro quem não gosta é muito bom, agora imagina ganhar esse dinheiro sentado na tua casa, na tua cama, a partir do teu telemóvel, a partir do teu pc, e você conseguir essa renda extra, não fácil, mas muito fácil, porque cá alguém não pode realizar essas tarefas e conseguir obter algum valor. Se você está aqui no meu vídeo de paraquedas, mano, está esperando o que? Põe o like nesse vídeo e se inscreva aí no canal agora, e preste atenção em cada detalhe que eu vou dizer para você, nesse vídeo eu não vou te ensinar uma maneira não, eu vou te ensinar 3 sites que pagam por você responder seus motivos de questões e te pagam em dólar e em euro. Mai Raio, Mai Rio, sei lá como se lê isso, Mai Raio, antes que eu vou chamar esse site aqui, é um site alemão, ele não te paga em dólar, ele te paga em dólar, e logo dizer que depois de você se inscrever, você já ganha 600 pontos. A pontuação do Mai Raio é com qualquer tipo de site de questionamentos, ele varia de acordo a cada pesquisa, porque existem pesquisas que pagam mais e existem pesquisas que pagam menos, então essa é a tua oportunidade para você conseguir ganhar dinheiro aí. Existem aquelas pesquisas que levam muito tempo e pagam menos, existem aquelas que levam menos tempo e pagam mais. É necessário que você saiba primeiro aquelas que pagam mais em menos tempo e não aquelas que pagam menos em mais tempo. Isso está constantemente ligado ao site do Mai Raio para você saber se chegou uma nova pesquisa para você conseguir os pontos mais rápido e conseguir trocar por dinheiro. Quando você bater 20 mil pontos, ah, descutei, 20 mil pontos, aí você pode converter esses 20 mil pontos em 20 euros e aí retirar com a tua conta PayPal a partir dessa plataforma. A Insense é um site que te paga por você responder pesquisas online, mas ele não te paga só por você responder pesquisas online. Ele também te paga por você realizar outras tarefas extras. Por exemplo, o menu Offer significa seja pago para. É necessário que você realize o tipo de tarefa extra para que você seja pago nesse mesmo site. Por exemplo, eles podem dividir que você baixe um aplicativo, que você realize uma tarefa fora do mesmo site, mas eles têm como rastrar aquilo para pagar o teu dinheiro, ok? Existem tarifas que pagam mais e existem tarifas que pagam menos. Então é necessário que você, antes de realizar qualquer tipo de tarefa, não vá simplesmente pelo Lua. Leia os detalhes que essa mesma tarefa tem para que você realize da maneira correta e possa ganhar o seu dinheiro na boa. E para além do menu Offer, para além da barra de pesquisas, existe também o programa de afiliado do iSense. Ou seja, com qualquer tipo de outro programa de afiliado, você tem que convidar pessoas para se inscrever no iSense através do teu link. E através disso você vai ser remunerado por cada pessoa que clicar no teu link e se inscrever na plataforma do iSense. O iSense ele paga em dólar. Então é necessário que você tenha uma conta PayPal para que te facilite na hora de tu fazer o teu site, ok? Mas preste atenção, o e-mail que você registrou com ele, a tua conta PayPal, tem que ser o mesmo, tem que ser o mesmo e-mail que você vai se registrar no iSense, ok? O e-mail que você registrou no PayPal tem que ser o mesmo e-mail que você vai se realizar no iSense. Não é obrigatório, mas é para te facilitar na hora de você sacar o teu dinheiro, porque se você realizar no iSense, vai te pedir que você confirme diversas coisas que pode te levar muito tempo e te aborrecer dentro dessa plataforma. Ou seja, ele funciona que nem o MyHire, é o seguinte, eles também pagam 600 pontos logo que você faz o registro. Sabe, os pontos aqui também demoram um pouco a chegar. O pagamento deles também é um pouco demorado, demora de uma a três semanas para você receber o ganho deles no PayPal. E não só são pontos dentro da plataforma, como dentro do site também existe uma boleta que você vai girando e você vai acumulando pontos. Pode te ajudar a sacar mais rápido o seu dinheiro dentro dessa plataforma. O Toruna, eles pagam em dólar e também em euro, atendendo o valor que você quiser retirar e depois desnumar os pontos que ele pede. E tem uma sacada aí, é que depois de você atingir 69 mil pontos dentro desse aí, você já pode retirar o seu dinheiro na bola. Ou seja, serve para você retirar o teu dinheiro. E tem uma observação, como eu disse lá no princípio, os pontos aqui em Toruna demoram a chegar. Pode demorar quanto tempo for, mas eles sempre chegam, não é aquele da hora, eles sempre chegam. Eu ainda não pensei se existe aqui um programa de afiliado, mas existe para não fazer um outro vídeo longo, vou colocar aí na descrição para que vocês possam se inscrever aqui. Obrigado por assistir, meu mano, vamos fazer dinheiro, paz aí!